Eu só quero namorar, eu só quero namorar Você quer casar? Não, eu não quero casar Quando eu ver o que eu tô esperando Lê, 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 lê Música 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 Só pensa em namorar Só pensa em namorar A Denise só quer Só pensa em namorar A Mansoca Só pensa em namorar Todo mundo aqui Só pensa Só pensa em namorar Só pensa em casar Nunca vi rasconde cobra, me coro de lobisomem, se correr o bicho pega, fica o bicho come, por quê? Eu sou homem. Menina. Eu sou homem, sou não. Menina. Calma. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu sou mulher, não. Eu sou sou mulher, não havia.